Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu tenho uma disposição aí, 3 Rivens para você estar trocando, tá gente? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é isso aqui, eu apertei o T aqui, ó eu já escrevi aqui, ó, tá vendo? Fragmento de Riven e excesso de aço o que você vai precisar? Pra trocar lá no NPC, você precisa de 10 fragmentos de Riven para cada Riven que você vai trocar, beleza? tá à disposição 2 no NPC, então aqui, o fragmento de Riven você pega em qualquer lugar na missão, tá gente? agora tá meio aleatório, só que assim, essência de aço, que já é um outro NPC que tem Riven você precisa fazer o que? Liberar todos os planetinhos, tudo já piscando em azul, tem que fazer tudo, tudo, tudo aí você vai falar com o NPC que eu vou ver daqui a pouquinho, tá? Então primeiro vamos trocar os nossos fragmentos de Rivens por 2 Rivens, beleza? Bom, antes de mais nada, você tem que ver o seu espaço, gente, ó eu tava aqui, ó, com 180 para 180, peguei aqui uns 2 Riven lixentos, entendeu? e já deixei o espaço aqui pra poder tá trocando, beleza? Show? São 3, né? Eu vou dar uma olhadinha lá no outro, confesso que o outro já olhei lá, não me agrada muito, mas vale a pena trocar Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte Vamos aqui trocar o fragmento de Rivens por Rivens, vamos aqui na Terra, tá? Se tiver em inglês, tá como Iron Wake, tá gente, pra você? Ou Vigila de Ferro, show de bola? Eu venho toda segunda-feira Só ficar aqui uma coisa pra lembrar, que esse Rivens que tem aqui, toda quarta-feira que ele é, que ele é, tem a rotação, tá? Mas eu venho sempre segunda-feira, porque assim eu já visito tanto esse NPC, quanto o NPC lá, que é o Tenshin Show? Vamos lá Pode ir por cima também É uma coisa, só ir reto aqui, tá vendo? Aquela casinha ali São Rivens aleatórios, tá gente? Eu tenho que abrir um monte de Rivens, eita, vamos lá Seguinte, chegou aqui nosso NPCzinho Temos dois Rivens Eu confesso que ir pro crédito não vale a pena Por mais que eu tenha bastante diferente de Rivens A curva até daria pra pensar, sabe assim? Eu não sou muito de trocar por curva Tá, mas eu vou, essa semana aqui eu vou trocar, vai Vou pegar essa curva aqui, certo? Você viu que eu peguei o item e já some? Só na outra, só na quarta-feira, desculpa, só na quarta-feira que volta, tá? Mais ou menos só de segunda-feira aqui Vamos lá, pegar aqui um Rivenzinho aqui Tá, mais dez Show Olha lá, um de rifle, legal Pode ir em qualquer um, tá gente? Vou pegar outro Riven aqui, comprei Certo? E pistola Pistola, às vezes vem uma coisa boa Tá vendo, ó Aí, quer dizer, daqui dois dias, na quarta-feira, tá liberado de novo Show? Aí, mas eu venho só de segunda-feira aqui Agora vamos lá trocar o excesso de aço por outro Riven Eu já sei qual que é Aí vou... Até que não é tão ruim, depende qual for a arma que vai vir, tá gente? Porque é o seguinte A excesso de aço, você vai ter que vir aqui, ó Opa, desculpa Aqui, tá vendo? Aqui, ó No sindicato, tá? Você vai vir falar com o nosso querido Tenshin Tá? Só que é o seguinte Esses itens que estão com ele Você vai só liberar Depois de fazer isso aqui, ó Você vai ter que fazer o seguinte, meu amigo, ó Tu vai vir aqui, certo? O seu mapa não vai ter essa chavinha Tudo já piscando em azul? Tudo, tudo, tudo São 238 missões Até mais agora, sei lá Tá? Quase 240 missões Vai ter que fazer tudo, 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 tudo Aí você vai liberar isso aqui, tá gente? Pra liberar isso aqui Você vai ter que falar com aquele NPC, tá? Com o Tenshin Só que o legal é que depois Vai ter uns alertinhas aqui Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem uns alertinhas aqui, ó Não sei se é isso Não, não é isso aqui, não Aqui, ó Tá vendo? Aí você vai fazer isso aqui, ó Tá vendo, ó Esses alertinhas E você vai pegando essa... Todo dia muda isso aqui, tá? Tu vai pegando essa essência de aço, tá? É mais fácil Pra quem tiver um pouco mais fraco Porque sempre vai encontrar pessoas jogando isso aqui Tá bom? Então vamos lá trocar nosso Essência de aço Se é que vale a pena É esse de gato Vamos lá falar com o nosso Tenshin aqui Show de bola? Vamos lá visitar ele lá O que mais eu posso dizer pra vocês aqui, meus amigos? Procura guardar, gente Procura farmar Porque tem semana Que vem coisa muito boa, tá? Aí se você deixar pra última hora aí É bom você sempre guardar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês O que temos aqui no nosso Tenshin É ele que você vai liberar a chavinha também, tá? Pra fazer o Steel Patch, né? Vamos lá E aí, vai falar comigo, né? Aí Bom Honras do percurso de aço Bom, gente Tem aqui um Só que acontece Você viu que eu gastei 10 essências de aço? Certo? Eu acho que é muito Por um Riven de Zau Tá? Ainda mais que se você pensar Se você pegar dois Riven hoje E mais dois Riven na quarta-feira À tardezinha São quatro Eu acho que não vale muito a pena isso aqui, não Eu, se fosse você Eu não pegaria isso, certo? Pegaria o decodificador Que vale muito a pena Por mais que eu tenho Eu vou pegar isso aqui Eu acho legal Porque isso aqui você usa Pra abrir Rivens É meio difícil de serem abertos Tá bom? E aqui Isso aqui é importante Tá? Pra você colocar os novos Arcandes Nas suas armas primárias e secundárias E só Aí tem umas coisinhas aqui e tal A curva Também vale a pena Se você precisar Estiver pegando Precisando de curva da gente Então fica aqui Nossa diquinha Show de bola Acho que seria basicamente isso aqui O que vem às vezes É Isso aqui Aqui vem no Tenchim também Quer ver? Vou botar pra vocês aqui Deixa eu apertar ESC aqui Na Nightwave A cada dois meses O Tenchim também traz isso aqui Forma Umbra Ele traz Só que a cada dois meses Então Fique esperto Porque isso aqui custa 150 cc de aço Quando tá com o Tenchim aqui Beleza, gente? Então aproveitando aí Fica a dica aqui Aproveita e vai guardando aí As suas cc de aço E depois libera Os planetas Falou, gente? Ah, e você chegou até aqui Queria te convidar A você a participar Das nossas livezinhas Eu faço live simultâneas Então a partir das 18 horas De segunda a sexta Das 18 horas até as 23 Olha lá Tá até aquele comercialzinho aqui Também faço live na The Live Tá vendo aqui? Das 18, 23 horas Então é uma live simultânea Tá todos os dias De segunda a sexta Às vezes eu faço sábado e domingo Não é sempre, tá? Mas aí você escolhe aqui No vídeo, no descritivo Tem O link da Twitch Da The Live Que é o amarelinho E da verde e da Trovo Falou, aí você escolhe Quem quer assistir Falou? Deixa eu dar um like No vídeo E espero você Aqui na nossa livezinha Diárias Falou? Deixa o like Até mais Tchau 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 Tchau